Tá piscando a bolha vermelha. Cara, esse é o segredo, guys. Gente, hoje eu me reviso a mais um review ou não, porque hoje eu vou mostrar pra vocês como não fazer um review do filme Power Rangers, que estreia hoje ou amanhã no cinema. Então, puxa a vinheta, porra! O engraçado é que sugeriram pra eu gritar, puxa o Megazord, porra! Então, eu não sei. Vou deixar as duas aqui. Bom, por que eu falo que esse é um review de como não fazer um review de cinema? Porque o que acontece? Eu queria falar muito do filme Power Rangers aqui, mas eu não acho certo eu fazer um negócio desse. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu dormi apenas 4 horas e eu fui pro cinema. Cheguei lá e falei, não, mano, vou tomar um cafezinho aqui, né, pra dar aquele, né, dar aquela, sabe, aquela animada, né? Falei, não, vai dar, né, a energia necessária pra, né, fuder até o tal. Tomei o café, não adiantou muito. Entrei no cinema, deu aproximadamente 10 minutos e eu já tava cochilando. Então, assim, eu não sei dizer não, porque esse filme é excelente ou não. Assim, eu gostaria de falar pra vocês também que foi a única vez que eu dormi no filme. Mas eu também estaria dormindo. É o quê? Mentindo? Era essa a palavra? Porque eu dormi mais duas vezes. Uma coisa que eu posso falar pra vocês que já me incomodou pra caralho no filme é que não sai faísca. E isso é uma coisa que marcou, marcou muito nós no Power Rangers e o Raiz. Era aquele soco e daí, entendeu? Daí formações de combate, assim, e tal. Não teve tanto dessas coisas. E eu fiquei um pouco incomodado com a forma como os personagens lidaram com algumas coisas. Por exemplo, os bonecos lá de barro, sei lá como é que era, lama. Jennifer and the Ramirez. Não tem aqueles movimentos legais. Ou eu dormi na cena dos movimentos legais. Mas, enfim, eu não vi isso. E teve um momento que eu fiquei um pouco puto com o Jason. O Jason é quem? O Ranger Vermelho. Ele tem aquele... O Jennifer Zord dele é o Tiranossauro Rex. E uma hora ele pisa, acho que é um carro amarelo lá. Aquele carro do Bumblebee, tá ligado? Ele pisa no carro, joga o carro pra trás e diz, sorry Bumblebee. Achei ofensivo, entendeu? Não, eu como um Autobot ficaria puto. Mas essa é a minha opinião, entendeu? Eu acho que, né? Não precisava de um negócio desse, assim. Mas o filme tem alguns momentos de nostalgia. Como, por exemplo, a música de abertura do Power Rangers toca no filme. O Zordon ficou muito legal, ficou muito bem resolvido, assim, ali. A batalha em si do Megazord eu achei meio pá. Eu lembro de não ter dormido nessa parte. Então essa aqui é uma review true. Até certo ponto. A batalha do Megazord eu esperava mais explosão, entendeu? Uma coisa mais... E não teve. Não teve tanto isso. Isso me frustrou um pouquinho. Mas, parando pra pensar, depois de algumas outras reviews que eu vi, faz sentido. Porque não tinha um final muito épico, né? As batalhas. Né? Era um troço... Olha o Bubarinho. Olha o Bubarinho. Bubarinho. O que você achou do Power Rangers, Bubarinho? Ah, cagou foda. Não achou. Outra coisa. Rita. Mano, a Rita eu não gostei. Isso eu falo pontualmente, foda-se. Não gostei da Rita. Eu queria que ela tivesse aquele cetro zika, entendeu? Igual do desenho. Gente, eu olhei pro CS. Tá aqui atrás. Eu queria que ela tivesse aquele cetro foda. E não, é tipo um cetrinho meio bosta. Ih! Não ficou tão sinistro assim. E eu achei a forma dela. Eu acho que eu queria o mais caricato. Eu queria que lembrasse ainda mais o desenho que a gente assistiu. Mas não foi o que aconteceu. Em um resumo, olha. O Megazord é legal? É legal. A batalha é boa? Ih! Ih! Eu acho que depois de Pacific Rim, as batalhas iam ficar um pouco mais zika com robôs e coisas gigantes. Mas meio que não foi isso. A Cineye está boa. Isso não está ruim mesmo. Não tem o recalmar. A Cineye está legal. Mas eu achei o filme meio lentinho assim. E tem que lembrar também que eu dormi três vezes, né? Se um dia vocês forem fazer review de cinema, eu digo pra vocês o seguinte. Descansem! Porque, tipo, o problema de você ir com sono fazer uma review é que você fica assistindo filme assim, ó. Ah, não gostei. Se você quer procurar uma coisa que você não gostou, precisa fechar o olho e você dormir. Nesse momento eu acabei de perceber que eu gesticulo muito no meu zinco. Porque eu estou, tipo, suando. Nossa, vai estar, tipo, bem nojento. Mas enfim. Vai fazer review. Descansa mesmo. Tipo, umas seis horinhas. Descansa. Não dorme quatro horas e vai. Porque vai dar merda. E o review vai ser um lixo. Tipo esse que eu estou fazendo aqui agora. Olha, se você gostou desse review, se é que dá pra chamar de review, porque ele não é um review, porque eu não fiz um review do filme. Porque eu não assisti, eu estava dormindo, né? Mas os pontos que eu vi, eu contuei aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com seu amigo que quer uma review sem spoiler. Porque eu não tenho spoiler. Vem, por que eu não tenho spoiler? Porque eu não vi o filme direito, porque eu dormi três vezes dentro. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Espero que tenham gostado. Um abraço pra vocês e falou... Beberem, eu gosto de Megazords. É isso aí, gente. Beija.